Programa não recomendado para menores de 12 anos Música E de novo, você vindo com esse papo puro Dizendo que quer terminar, que acabou, é o fim Mas não é tão, vocês são maravilhosas, lindas demais Dizendo que você não chega, joga tudo fora Não também lembra a sua história Melhor você pensar que agora Aí por essa porta não vai mais voltar E guarda o consigo que eu vou te dar Se fosse você não iria Eu não iria melhor ficar Chegando em casa, vai se arrepender e vai voltar pra mim Mais um manche pra vocês Estamos de volta aqui no estacionamento da Arena Castelão Tá rolando o Vila Mix Pra vocês, Gustavo Lima no palco Não saiam daí, tem muito mais pra vocês A culpa é dessa cidade que é tão pequena Faz a gente se esbarrar direto por aí Ainda bem que só te ver sozinha A carne dentro de vocês é minha Ainda é minha Comprei no seu coração um pedaço que falta Eu boto do meu e te entrego de volta Gosto que a linha pareça de outro dia Gosto que a linha pareça de outro dia A gente se acertando vai ser o final do fim A gente se acertando A gente se acertando vai ser o final Sabe o teu cantor favorito bebê Bom pessoal, continuando direto do Vila Mix Temos o prazer de estarmos aqui pela primeira vez Ao lado da Lauana Prado Ela que está bombando aí na estrada Fazendo um sucesso incrível Me conta como é que tem sido pra você poder Primeira vez em Fortaleza no Ceará, né? É isso aí, porra E dá muito prazer falar com você Falar com toda essa galera Olha, é incrível poder vir aqui pro Nordeste Fortaleza, primeira vez Cantando aqui Já conhecia Fortaleza Acho uma cidade incrível E fazer esse show aqui hoje Com certeza é a realização de um grande sonho Né? A gente que gosta do Nordeste Que gosta desse ambiente maravilhoso Que Fortaleza nos proporciona É incrível realmente Estou muito feliz Muito feliz de estar com vocês aqui Agora fala um pouquinho Que você estava conversando aqui com a galera E todo mundo falando do sucesso Que você já faz há 15 anos Tem uma história bacana Fala um pouquinho Como é que está sendo pra você Nesse momento Você está conseguindo chegar Com a força total Olha, a gente trabalha a vida toda, né? Pra conseguir alcançar esses momentos incríveis Estar em lugares lindos Como aqui no Vila Mix Aqui em Fortaleza E pra mim é uma satisfação muito grande Foi um ano O ano de 2019 Foi um ano de muito trabalho Tenho certeza que virá muito mais trabalho ainda em 2020 Mas com certeza já é a colheita De uma semeadura Que foi feita com muito amor Com muita entrega Com muita gratidão Então assim Os sentimentos são os melhores possíveis Pode ter certeza E os projetos Projetos é o seguinte Hoje lancei meu DVD novo DVD livre Que foi gravado em outubro Lá no Hopi Hari Em São Paulo Foi o volume 1 Hoje tem participação do Bruno Marrone Matheus e Cauã E mais 3 músicas inéditas São 5 músicas inéditas no total E assim Estou muito feliz Quero que você Inclusive convidar você A conferir nas redes sociais Nos aplicativos de música No Youtube Está tudo lá Estou muito contente Já vamos virar o ano Com novidade Para contar para vocês Tem muito mais coisa Para acontecer aí em 2020 Chega para cá Meus parceiros Matheus e Cauã E te vendo daqui Pegando emprestado Outros beijos Que não são os meus E os que eu te dei Você ainda não me devolveu Misturou os gostos Tentou outra boca Mas lá no fundo A gente sabe E assim Que esse beijo aí é amador Falso e não tem sabor Dá de olho aberto Porque se fecha da saudade Esse beijo aí é amador Falso e não tem sabor É que sua boca viu a mim Lembrou da verdade Esse beijo aí é amador Falso e não tem sabor Falso e não tem sabor Dá de olho aberto Porque se fecha da saudade Esse beijo aí é amador Falso e não tem sabor Falso e não tem sabor E ficou com vontade E ficou com vontade Daquele beijo gostoso Original e com identidade E ficou com vontade E ficou com vontade Do nosso beijo gostoso Original e com identidade E ficou com vontade E ficou com vontade E ficou com vontade Do nosso beijo gostoso Original e com identidade Mateus e Caô! Réveillon vai ser aonde? Réveillon é Porto Seguro na Bahia Olha só, Nordeste Olha que barato Vai ser lindo Espero que a gente consiga virar Ajuda o pessoal que tá assistindo aí Fortaleza e quiser dar um pulo lá em Porto Seguro Vai ser lindo, maravilhoso O Brasil inteiro tá curtindo o Must Pela Oi TV No Brasil Está Rio de Janeiro Pela TV Alerje São Paulo e Minas Gerais Olha que incrível Então tá todo mundo convidado Todos esses estados Que eu inclusive já passei por eles Sei quantas pessoas são receptivas Calorosas Gostam de festa Então a gente pode aí Comemorar e celebrar muito juntos aí Quem quiser convidar a Lauana Para um evento Para uma festa Qual é a rede social Como é que faz a galera? Acessa lá meu Instagram É arroba Lauana Prado Twitter é arroba Lauana Prado Facebook é Lauana Prado Oficial E aí vocês vão ter todas as informações Sobre os nossos telefones de contato Nossa agenda de shows Enfim, espero que a gente se encontre em 2020 Obrigado pelo carinho Feliz Natal Ano novo maravilhoso pra você Pra nós 2020 Que esteja regado com muita coisa boa pra gente Que Deus continue lhe abençoando Amém Nos abençoando Beijo Tudo de bom Obrigada De verdade Sucesso Amém Obrigada Vamos saia do must Voltamos já Atuei na minha alma Seu rosto Meu paladar Já tem o seu gosto Então me fala Como apagar Como não lembrar Como não gostar Até o espelho Te admira Quando me encara Não vejo saída É que simplesmente Quando se cala Aí que o seu corpo Joga na minha cara Mas o principal O principal Você não beija Você humilha Todas as bocas Que eu beijem na vida Você não fala Você recita Faz um bom dia Vira poesia Você não beija Você humilha Você não beija Você humilha Você não beija Você humilha Todas as bocas Que eu beijem na vida Você não fala Você recita Faz um bom dia Vira poesia Você não beija Você humilha Você não beija Você humilha Encontrei em você Minha paz Escondida Encontrei em você Minha paz Escondida É que você Não beija Você humilha Ah Tatuei na minha alma O seu rosto Minha paz 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 Minha paz